E aí, tudo bom com você? Mais uma vez aqui nos nossos vídeos especiais de fim de ano, reta final de 2023, já se preparando para pisar em 2024. Espero sinceramente que você esteja gostando desses vídeos, que eu sempre procuro trazer em todo fim de ano, para você já se preparar e entrar no ano com a energia certa. Porque falar do ano, quando ele já está acontecendo, não vai adiantar muito, a gente vai falando. Mas é bom a gente se preparar para já entrar nele, já sabendo onde pisar, como se preparar e, principalmente, plantar sementes para a gente aprender a colher no ano que vai entrar. Então, hoje nós vamos falar do planeta regente em 2024. Qual será a energia que a astrologia, que os planetas nos trazem em cada ano? Então, nós vamos falar hoje de qual planeta que vai ser o planeta regente em 2024. Mas, antes de falar, vou pedir para você curtir, se você está gostando dos vídeos, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar com os amigos os vídeos. Porque, olha, gente, aí todo mundo já entra preparado e aí você já espalha aí uma onda aí de boas-vindas para o ano que vai entrar. Bom, gente, então bora lá. Oficialmente, o nosso ano, pelo calendário gregoriano, começa no dia 1º de janeiro, certo? Mas, pela astrologia, ele começa um pouquinho depois. Ele começa em março. Então, o ano astrológico, ele vai entrar em março. E esse ano de 2024, ele vai sair deste ano de Lua, que nós estamos agora com todas as suas instabilidades, altos e baixos, para o ano de Saturno, né? O Senhor do Tempo. Saturno, que é uma regência que vai trazer muito mais estabilidade do que os altos e baixos da Lua. A gente sempre fala que a Lua tem altos e baixos, né? Como as fases da Lua. Então, Saturno, ele é diferente. Ele traz estabilidade para o nosso ano. E nós estamos dentro de uma era de 36 anos de Saturno, que começou lá em 2017 e vai até 2052. Então, gente, Saturno, o astro-regente de 2024, é um planeta sério que não gosta muito de brincadeira. Saturno é conhecido como o astro do karma. Olha só, gente, o astro do karma, que combina muito com um dos orixás regentes, que vai ser o Mulu, que também é o orixá do karma. Então, já dá para entender aqui, nessa pincelada, que a gente vai colher o que planta, porque vai ser um ano regido pelos nossos karmas. O que a gente trouxe lá de trás, o que a gente está plantando e o que a gente vai colher. Então, Saturno é conhecido como o astro do karma, mas não na visão das pessoas que tem como sendo algo ruim. Ai, meu Deus do céu, é só castigo, só coisa um. Mas, na verdade, é um astro que pede para a gente apenas que a gente leve a vida de uma maneira com responsabilidade, com seriedade. Não, não estou falando que você não pode ter uma vida leve, mas que você encare sua vida com responsabilidade, com disciplina. Sabe, nada de você ficar esperando o jeitinho para acontecer as coisas, sabe? Tudo, ah, vamos fazer no jeitinho. Saturno não admite jeitinhos. Saturno é um planeta que quer experiência adquirida com esforço e com muito trabalho. Saturno mostra que você vai colher o que você plantou. Então, se você não plantou nada, não espere colher frutos, porque não tem jeitinho. O senhor do karma vai nos mostrar que somos consequência de tudo o que fazemos. Ou seja, se você se cuida, se você tem uma alimentação legal, se você pratica exercício e tal, é uma consequência você ter uma saúde boa. Se você estuda, se você trabalha, se dedica, é uma consequência você colher frutos profissionais e financeiros. E por aí vai. Ou seja, Saturno vai trazer essa energia da colheita, do karma, mas da seriedade, da estabilidade. E aí, gente, como Saturno é um planeta que fala um pouco também de restrições, de praticidade, de aprendizado, de resiliência, ou seja, da gente se tornar mais forte com todas as dificuldades, a natureza dele se mostra mais plena na maturidade, quando estamos mais preparados para lidar com esses assuntos. Por quê? Porque quando a gente é bem jovem, a gente vai levando a coisa mais leve, tipo, a maioria dos jovens está pensando no hoje, mas não tem aquela seriedade, aquelas preocupações que os adultos têm. Então, vamos dizer, Saturno seria um planeta mais maduro, mais estável, de pensar nas coisas, nas consequências de cada ato que a gente tem. Saturno gosta de seriedade, de problemas resolvidos, de praticidade, não tem aquele lenga-lenga, ai, não sei, vou pensar. Não, é sim ou não, tá? É objetivo, né? De resultado, ele quer compromissos e resultados, simples assim. É por isso que talvez, em 2024, você sinta, pessoal, que vocês estão carregando o mundo nas costas, porque vai parecer, às vezes, muito pesado, porque é um ano que vai trazer à tona as nossas responsabilidades, as nossas metas, os nossos objetivos, aquilo que a gente se propôs a fazer. Saturno vai te testar até o último segundo, mas tudo que este planeta quer é que a gente supere obstáculos. Sabe aquele professor, aquele professor exigente que a gente tinha lá, lá no colégio, que ele pegava no nosso pé, que iria sempre a gente, que a gente fizesse sempre o melhor de tudo? Na verdade, este professor é como se fosse Saturno. Ele vai te testar até o último, porque, na verdade, ele quer o seu bem. Ele sabe que você pode mais e ele vai te cobrar isso. Então, muito prazer, este é Saturno, ou seja, o planeta que vai nos cobrar. O reinado de Saturno pode ser resumido com uma palavra cronos, que vem de tempo, que, na mitologia grega, é o deus do tempo. Então, devemos ter paciência em 2024, aprender a ter paciência, a saber esperar e não sofrer o que nós achamos que estamos perdendo tempo com tudo, né? Porque tudo tem o seu próprio tempo. Saturno mesmo, nós estamos agora levando um tempão, são 36 anos de um ciclo, tá? Pode levar 29, 30, até mais. Então, se Saturno espera todo esse tempo, por que a gente não pode esperar? Só que daí, gente, o que acontece? Bate aquela ansiedade que a gente já conhece tanto, né? Ai, meu Deus, a coisa não acontece comigo, acontece com todo mundo, fulano está bem, fulano já está acontecendo isso pra ele, acontecendo aquilo com ele. E pra mim, nada acontece, né? Ansiedade. Saturno fala, calma, tudo acontece no seu tempo certo, né? É o tempo de realização, é o tempo de satisfação. Mas que a gente vai ter que esperar o momento certo. E, normalmente, esse é o custo da nossa paz, da nossa tranquilidade, né? Porque a gente acaba correndo atrás das coisas e acaba não vivendo o nosso hoje, né? A gente quer sempre correr atrás das coisas. Então, Saturno, gente, resumindo, é um planeta sábio, né? Ele traz essa coisa da sabedoria, da paciência, do tempo. Só que pra gente que está aqui lidando pra evoluir, a gente acha que é um planeta lento, que as coisas demoram pra acontecer. E a gente queria as coisas pra ontem. Eu também sou assim, gente, eu também sou meio impaciente. Eu sempre quero que as coisas aconteçam pra ontem. Mas aí que está a maturidade de Saturno. É quando a gente aprende que tem que esperar. Nenhuma folha cai antes do tempo. Então, Saturno diz isso. Calma, calma. Será que você precisa de toda essa pressa? Não se aflija, não se preocupe, porque tudo vai ter um desfecho. Tudo vai acontecer da melhor maneira possível. E aí, inerente da nossa vontade, as coisas vão acontecer. Então, já que não adianta você sofrer com o problema que você tem, então, resolva, administre esse problema e espere que as coisas aconteçam no seu tempo. São ciclos da vida a mensagem de Saturno. Ao tempo de semear, ao tempo de colher e ao tempo de esperar por uma nova safra, por uma nova estação. E não adianta nada ansiedade, impaciência. Porque se você for levar por esse caminho, o 2024 vai te trazer muito sofrimento. Mas se você souber regrar, se você tiver disciplina, se você entender que o Deus do tempo, que é Saturno, o Senhor do tempo, que é Saturno, vai trazer tudo na sua vida, vai deixar, vai fazer com que tudo aconteça na sua vida, no seu tempo certo. Com paciência, com estabilidade, com segurança. Sem jeitinhos, sem aquela coisa do jeitinho que a gente sempre tenta dar as coisas, mas com estabilidade, com seriedade e com muita paciência. Calma, é Saturno que está entrando. Saia as estabilidades da Lua e entra a segurança e os pés no chão de Saturno. Tudo moderadamente e acontecendo no seu tempo. Mas o importante é isso, que vai acontecer. E o que acontecer é estável, é duradouro e a gente vai aproveitar essa estabilidade de Saturno para ter em 2024 um ano de concretização de novos projetos. Está aí? Então, 2024, um planeta regendo Saturno. Espero que você tenha gostado. Já note aí essas dicas incríveis para você já se preparar para 2024, ano de Saturno. Que não tem nada de negativo, mas é um ano que vai te trazer você se reavaliar por dentro, mudar por dentro, amadurecer por dentro, deixar de olhar para o seu próprio umbigo e olhar para coisas realmente importantes à sua volta. Grande abraço para você, gente. E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau.